Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sim, gente, meu povo, amanhã é dia de jogo, a gente sabe, mas hoje teve um evento importante lá no Rede Furacão, inclusive fica aí o apelo assim, né, Rede Furacão, legal, tem conteúdos, dá pra ver os jogos do Campeonato Paranaense, acho que de alguma maneira acaba ajudando o clube. O CEO, Alex Leitão, ele foi lá, bateu um papo hoje com vários membros ali da Rede Furacão falando sobre essa relação Atlético e sua torcida, porque eu acho que a unanimidade que durante muito tempo, e eu acho que esse processo ele ainda existe, o Atlético ele tá longe do seu torcedor. O Atlético ele não conseguiu nas últimas temporadas, inclusive temporadas vitoriosas, se aproximar do seu torcedor da maneira que ele poderia, porque eu acho que é um potencial que acaba sendo reprimido, reprimido por uma política elitista de ingresso, reprimido por um sócio torcedor limitante, atingiu uma marca tal, não dá pra avançar e avançar e avançar, e ao que tudo indica existe uma demanda, existem torcedores do Atlético que hoje ainda não são sócios do clube, mas querem virar o mais rápido possível. Então assim, o Leitão, que obviamente tem outras prioridades, mas ele chega e ele deixa claro que ele vai ser um personagem importante nessa aproximação, ainda mais em um ano de centenário, onde o torcedor do Atlético, como o próprio Alex Leitão falou, quer estar celebrando junto ao Atlético. O torcedor do Atlético quer viver o centenário junto ao clube, junto a tudo que cerca a instituição Clube Atlético Paranaense. Então assim, falar de um sócio torcedor mais forte, falar de uma arena rubro-negra, falar de uma experiência mais completa na Arena da Baixada, eu acho que interessa muito o torcedor do Atlético, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. O Vicenzo, ele foi lá, separou alguns trechos dessa entrevista, e a gente vai dar uma lida agora. A gente vai fazer trabalhos ao longo do ano para tornar o estádio mais rubro-negro. Tenha consciência de que isso é uma demanda, e isso aqui é muito importante, porque quando ele fala, tenha consciência de que isso é uma demanda, a gente acredita que não é uma demanda interna. Porque se fosse uma demanda interna, o clube de alguma forma já teria atuado. Então, ele está entendendo que essa demanda vem do próprio torcedor. Um torcedor que reclama que não é visto, agora ele já é pautas de demandas internas dentro do clube atlético paranaense. Isso é muito positivo. Acredito que o torcedor compreenda que trocar todos os assentos de um estádio desse tamanho não seja possível neste momento. Existem outras prioridades. Mas promete deixar o estádio mais rubro-negro, o nosso CEO. E, cara, eu quero falar o seguinte. Eu acho que não precisa pintar todas as cadeiras. Por quê? Para mim, sempre vai ser o melhor marketing estádio cheio. Não tem jeito, rapaziada. Estádio cheio vai ser sempre o melhor marketing. Vai ser sempre a melhor maneira de você ter um estádio bonito. E qual é a maneira de encher estádio, tendo time bom. Então, se o Atlético conseguir esportivamente dar uma resposta, a consequência é o estádio vai estar cheio. E se o estádio estiver cheio, não importa se a cadeira é vermelha, se a cadeira é cinza, se a cadeira é preta. Eu acho que quanto mais você caracterizar o estádio, foda. Mais símbolos do Atlético. O torcedor que entrar na Arena da Baixada saber que ele está entrando no estádio do Clube Atlético Paranaense. Mas eu acho que o desafio, mais do que pintar cadeiras, é fazer com que o estádio esteja sempre com uma presença de público considerável. E a torcida do Atlético, cara, ela é um ativo muito forte do clube. Quando o clube entender isso, acho que o clube vai ganhar mais e mais e mais. Eu posso falar porque eu sou do Rio de Janeiro. Eu sei que, para se falar de Clube Atlético Paranaense por aqui, obrigatoriamente, a torcida acaba entrando em pauta. Obrigatoriamente, se fala do Caldeirão, se fala da Arena da Baixada, é uma marca nacional do Clube Atlético Paranaense. O Atlético, ele é, sim, também conhecido pela sua torcida. Eu acho que isso precisa ser, de alguma maneira, respeitado e, mais do que isso, precisa ser valorizado. Tivemos outras declarações legais aqui do Leitão. Ele falando, a gente precisa transformar os dias de jogo em uma grande experiência para o torcedor e cuidar deles. Desde o momento da compra, é fácil comprar ingresso, chegar no estádio, a qualidade da arena é algo espetacular. E o mercado americano, ele é um fenômeno, assim, ele é o maior exemplo mundial de conseguir criar o dia do torcedor uma grande experiência. Ah, Thiago, como assim criar o dia do torcedor uma grande experiência? Cara, eu acho que é muito mais visto do NFL, né? O torcedor, ele chega cedo no entorno do estádio, ele vai ter ali o seu lugarzinho no estacionamento, vai encontrar os seus amigos, vai comer bem, vai viver bem, vai viver a experiência completa e depois ele entra no estádio. Ele não vai ver só uma partida do futebol e vai embora. Porque essa experiência de ver um jogo de futebol, ela é estressante. Porque você chega, aí dificuldade para parar o carro, aí pôr fila para entrar no estádio, aí vai ver o jogo, não, você não tem garantia que o Atlético vai ganhar o jogo. Então, assim, você fazer com que o torcedor, ele chegue 4, 5 horas antes, coma bem, beba bem, encontre os amigos, tenha ali um momento de lazer completo e aí vai ver o jogo, começa a acontecer um fenômeno que acontece muito nos esportes americanos. O time pode estar ganhando, o time pode estar perdendo, mas o estádio está cheio. Porque a experiência é muito legal, porque a experiência é maior do que o jogo. E eu acho que esportivamente, o jogo, ele sempre vai ter um piso muito grande. Mas dentro do dia do torcedor, o jogo, ele pode ser tão importante quanto ele encontrar com os amigos, quanto ele tomar uma ali na frente. Não é raro a gente encontrar da galera que mais frequenta a Arena da Baixada e falar, cara, às vezes eu não vou nem pelo jogo. O jogo é uma merda, mas eu quero estar ali, sabe? E acho que essa noção de pertencimento com o estádio mais rubro negro é importante, com o entorno abraçando o torcedor do Atlético é importante. E eu já acho que a Arena da Baixada é muito acima da média nesse quesito em relação a outros estádios do futebol brasileiro como um todo. Então, gosto dessa visão um pouco mais americanizada. Acho que dentro de um todo faz sentido. E para terminar das declarações do Leitão, né? Eu já ia falar micão. Nas declarações do Leitão tem a parte aqui. Temos que buscar mecanismos que tenhamos essa Arena lotada, mesmo que nem em todos os jogos que tenhamos 40 mil sócios. No ano passado a gente viveu esse problema, né? O sócio fazia o check-in e não necessariamente tinha no jogo. O que vai ser possível para contornar nessa situação? Não sei. Aí vai dar expertise do Leitão. Aí vai de criar estratégias para, sei lá, você é sócio. Você pode avisar até um dia antes do jogo que não vai. Porque, assim, o sócio também tem que ter essa visão coletiva. Que se você fizer o check-in e não for, vai ter um torcedor ali que vai ficar de fora. E um torcedor de fora é uma Arena menos preenchida, é menos consumo, é menos apoio ao time. Então, assim, eu gostaria muito que o sócio torcedor do Atlético passasse a barreira de 40, de 50, de 60. Como eu falei, eu acredito que exista uma demanda reprimida ali de verdade. Eu acho que quanto mais o Atlético encontrar possibilidades de abraçar mais sua torcida, mais grana ele vai fazer. Quanto mais grana ele fizer, melhor para o clube. Não tem mistério, velho. Não tem mistério. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Espero que tenham gostado da coletiva do Leitão. E lembrem, amanhã é dia de jogo, amanhã é dia de furacão, amanhã é dia de Atlético e PSTC. Tamo junto, é nóis.